Olá, gente! Tudo bom com vocês? Gente, acabei de acordar, não. Eu acordei, fiquei respondendo vocês aqui na cama, depois levantei, fiz xixi e já vim falar com vocês. Gente, ontem eu comi só aquilo, não malhei, mas só que assim, eu não malhei, mas eu fiz faxina na casa de novo, de noite, porque o tempo que eu tenho, gente, é de noite, então eu aproveito pra poder limpar a casa. Aí eu limpei a casa na minha caçula e a gente, de qualquer forma, você tá ali limpando, né, passando móvel ou pano ou qualquer coisa, né, você tá movimentando. Então, menina, eu suei tanto, suei tanto, eu suei mais do que quando eu tô morrendo ontem. Pronto, foi, fiz uma pesada mesmo, porque assim, um dia e outro não, gente, eu limpo a casa. Então, eu tinha limpado e aí já tava tudo sujo, né, então. Então, eu só comi só aquele abacate, aqueles pedacinhos de frango, bem pequenininho, gente, dois pacientes de frango, bem pequenininho. Não senti frango de jeito nenhum, de nenhuma maneira. Bebi muita água, chá, eu só tomei duas xígras de chá, maçã, canela e não sei o que, é um sachezinho assim que vem, três juntos. Tomei só duas xígras de chá ontem e, deixa eu ver o que mais. E, ontem eu consegui dormir, graças a Deus, gente, porque eu não tinha dormido de antes de ontem pra ontem. Ontem o dia todo eu não senti um pico de sono, eu tava estranhando esse negócio, porque você passa a noite acordada, e no outro dia eu não senti sono, eu falei, alguma coisa tá errada. Quando foi a noite, eu consegui dormir. Acordei cinco horas da manhã, assim, querendo perder o sono, né, aí fui, fiz xixi, voltei. Quando eu voltei, passei, foi hora pra dormir de novo. Sei que eu acordei, agora já era nove e pouco. Mas eu tô acordando mais tarde esse dia, gente, tô me dando o prazer de acordar mais tarde esse dia, porque eu trabalho muito, tipo, eu fico, eu sou praticamente sozinha, gente, pra resolver tudo, tudo, tudo dentro de casa. Então, eu dou conta de fazer compra, eu dou conta de fazer pagamento, eu dou conta de limpar a casa, dou conta de fazer tudo, tudo, tudo. editar vídeo, gravar vídeo, e não é maneiro, não, gente. É muito pesado, né, a cruz que eu tô carregando sozinha. É muito, muito pesado. Então, eu fico muito cansada. Aí, como eu tô limpando a casa de noite, aí, quando é de manhã, eu posso dormir até um pouquinho mais tarde, e aí, quando eu levanto, já tá tudo feito, né, aí é só... Às vezes, fica até almoço, né, pronto, já, já deixa o almoço pronto. Mas, no caso de hoje, não, é só o feijão pronto que tá. A gente vai trazer almoço mais rapidinho. Foi assim, gente, e eu tô muito tranquila, muito tranquila mesmo. senti muita falta ontem, gente, de comer coisa doce. Gente, pelo amor de Deus, ontem me deu uma vontade tão grande de comer coisa doce, tão grande mesmo, que eu tava vendo a hora, eu ia no mercantil só pra comprar coisa doce pra mim. Mas não comprei. Eu fui pro mercantil comprar umas coisas, né, um sif, umas coisas de limpeza. Mas eu não trouxe nada de doce. Trouxe, não. Mas eu tava, gente, penso, acho que foi a abstinência, viu? De comer doce. Eu sei por quê, porque eu comi a batata frita e ativa tudo assim, ó. Vantagem de comer tudo. Pois é, mas eu me segurei. Então, hoje, vamos perder mais peso. Então, gente, agora, vamos despesar e vamos ver, né, como foi que ficou o meu peso. Tomara, tomara que eu tenha voltado no 74, né, porque eu tava no 74, já voltou pro 75, só pra batata. Pois é, vamos voltar pro 74, se Deus quiser. Vamos ver lá como é que tá nosso peso. Ai, gente, que felicidade. Voltei, deu o peso já, né? Graças a Deus. 74, 4 cento agora, gente. Se eu fizer uma dieta hoje, tipo, de abacate, não dá pra me fazer, porque não tenho mais abacate. Acabou, tanto é que comprar abacate. Mas se tivesse abacate hoje, eu conseguiria ir pro 73. Mas não tem. Então, gente, na minha primeira refeição, eu já mostro pra vocês aqui o que é que eu vou comer. Se eu tiver mais de uma, também mostro, se não, tudo bem. Gente, já são praticamente 5 horas, 4h57 da tarde. Eu não comi nada ainda, gente, só bebendo água e chá. Agora, daqui a pouco, é que eu vou comer, vou tomar só um chá e vou comer umas bolachas integral. Não vou comer nada assim de comida. Eu tava pensando em fazer o caldo de ovo que eu tomava pra emagrecer, sabe? Mas, tô enjoada, gente, tô tão enjoada, tô tão enjoada, parece que não é buchuda, não é mentira nenhuma. Então, vontade de comer nada, enjoada, muito enjoada. A única coisa, gente, que eu tava com vontade de comer agora era coco seco. Mas, tem 4, 4 coco seco aqui, tá com casca. Mas, eu não sei tirar a casca e o nome daqui não tira não, acredita? Não é porque ele não sabe, ele sabe, ele sabe fazer tudo pra todo mundo, menos pra mim, casca ou nem de casa. Entendeu? Aí, tem 4, outro seco aqui, mas ele não tira, faz o dia que eu pedi pra ele descascar, né, pra ele abrir pra ficar comendo. Ele não tira não, eu não vou pedir mais não, já sou assim, eu peço uma vez, duas, três, depois, ó, tchau, peço mais não. Amanhã, se meu pai vir aqui, eu peço pra ele descascar, deixar tudo descascado, né, aí eu vou só quebrando e comendo. Aí, gente, eu vou tomar um chá agora, com as bolachinhas, e, se não, o que é que eu vou fazer? Não sei se eu malho, eu tô, eu tô tão cansada de varir, eu ampia de alumínio, tá variando os alumínios que estavam muito sujos, muito feios, tá variando. Mas até agora, gente, tô só, só mesmo na água, no chá, e nada, nada sólido, nada, nada zero. E agora que tá começando a minha fome, ainda que eu vou deixar apertar mais um pouquinho, ou eu vou comer. Porque se você for comer quando tiver vontade, aí, não dá certo. O genjum, você tem que ficar mantendo, né, água, chá, água, chá, aí, depois, você vê que tá com fome, mesmo é que você vai se alimenta. Enquanto não, fica no chinchum. 5h33, gente, agora que eu vou almoçar, no almoço. um chão, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto